Você tentou me esquecer Mas foi tudo em vão Você beijou em outras bocas E teve só decepção Você dormiu em outros braços E muitas vezes fez amor Não mataram seus desejos Não curaram sua dor Não encontrou felicidade Não conseguiu se realizar Porque sei que na verdade Eu sou a outra metade Que você foi procurar Agora sim eu não aceito Entre nós dois não tem mais jeito Não adianta insistir Não vou esquecer o que passou Se você não vai eu vou Um de nós dois tem que sumir Você dormiu em outros braços E muitas vezes fez amor Não mataram seus desejos Não curaram sua dor Não encontrou felicidade Não conseguiu se realizar Porque sei que na verdade Eu sou a outra metade Que você foi procurar Que você foi procurar Que você foi procurar Que você foi procurar Se você não vai eu vou Um de nós dois tem que sumir Celso é um delle negociestr Olha só Olha só É um vaso E um me E um de nós